Olá, muito bem meus amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando o LP do pastor Voni e Maria Helena. O título do LP é Quando a Igreja For Embora. Este LP que irá aparecer no cantinho da tela, é ele que nós iremos ouvir agora. Até mais! Seus irmãos, vai ser assim, quando a igreja for embora. Os que ficam, não imaginam, como é triste aquela hora. Jornais e rádios anunciam, muitos desaparecidos, fazem um apelo dramático. Sem ética e sem sentido, oferece uma recompensa. Quem dizeram de seus crentes, onde vem esse povo, onde foram essas gentes. Meus irmãos, vai ser assim, quando a igreja for embora. Os que ficam, não imaginam, como é triste aquela hora. Os desviados, lamentando, querendo se derrubar, acusando alguma coisa, porque tiveram que ficar. Muitos pais desesperados, os teus filhos procurando. O esposo, procura a esposa, e os parentes lamentando. Meus irmãos, vai ser assim, quando a igreja for embora. Os que ficam, não imaginam, como é triste aquela hora. Naqueles dias terríveis, sem ninguém pra consolar. A tristeza sola a terra, como alguém pode escapar. Os teimplantes estão caídos, pela dor e aflição. Amargura é muito grande, sem ter paz e salvação. Meus irmãos, vai ser assim, quando a igreja for embora. Os que ficam, não imaginam, como é triste aquela hora. Oh, que hora tão terrível, que tempo sem ter fim. A graça já passou, o fim de Deus voltou e a igreja levou daqui. Também será muito triste, pro pai que proibiu seus filhos de irem à igreja. E o esposo valente, que repreendia a esposa e não queria que fosse crente. E o jovem que zombava, apedrejava a igreja do Senhor. E o delegado, se valendo da autoridade, muitos crentes humilhou. E o filho rebelde, que muitas vezes fez sua mãe chorar. Desprezando o amor verdadeiro, a Jesus não quis aceitar. Alguém que desprezou a Bíblia e a mensagem da luz. E os viciados que pelo cigarro, drogas e bebidas, trocaram o amor de Jesus. E outros mais, que não deram importância à mensagem da cruz. Oh, naquele dia vão se lamentar, vão sofrer, vão chorar, mas a igreja foi embora. Como é triste esta hora, quando o momento chegar. Despertai, despertai ainda é tempo. Sou o mensageiro do Senhor, pra que não aconteça com você a aflição daquele dia. Aceite Jesus como seu Salvador. Seus irmãos, vai ser assim, quando a igreja for embora. Os que ficam na imagina, como é triste aquela hora. O orgulho e a vida são crentes, é uma porta pra onde amo entrar. Quando entra, faz o seu trono, e ali começa a reinar. Pouco a pouco, vem-vindo o fracasso, e eu tendo a se lamentar. O orgulho que nele entrou, me deixou sem forças pra orar. Se arme da fé, para o diabo você resistir, viajar uma brecha ele entrar, e depois não quer mais sair. Se arme da fé, para o diabo você resistir, viajar uma brecha ele entrar, e depois não quer mais sair. Se arme da fé, para o diabo você resistir, viajar uma brecha ele entrar, e depois não quer mais sair. Se arme da fé, para o diabo você resistir, viajar uma brecha ele entrar, e depois não quer mais sair. Se arme da fé, para o diabo você resistir, viajar uma brecha ele entrar, e depois não quer mais sair. Se arme da fé, para o diabo você resistir, viajar uma brecha ele entrar, e depois não quer mais sair. Se a alegria a alma chora Quando Deus fala comigo Mesmo quando é irreglável Sinto ser o meu amigo Quando eu ouço o hino Eu prescinto o seu falar E na minha intimidade Sua mão vem me tocar O consulador da igreja Sabe as feridas que temos O pregador nem percebe Tudo o que recebemos Entregando a mensagem Jesus Cristo dá o respaldo E o Espírito de Deus A igreja está preparando Música Quando penso nos perdidos Multidões a lamentar O Espírito de Deus Meu talento faz lembrar Nada tem o que temer Sua volta está pertinho Eu me firmo na palavra Sei que não estou sozinho Sem lutar com lealdade Jesus Cristo me afara Jamais vivo a tempestade Um palácio me espera E essa doce comunhão Sigo firme esta carreira Sem lutar Sem lutar com lealdade Sem lutar com lealdade Sem lutar com lealdade Música Vejo chorando Foi faltar felicidade No mundo sem lealdade É triste É triste o brigador Não é o dinheiro Nem o homem é companheiro Jesus é verdadeiro Jesus é verdadeiro Jesus é verdadeiro Efeito de amor Neste mundo Neste mundo A viragem de sonhos Onde o homem Pensa ser real E quando acorda Viva o enganado No triste pecado Não contenção mal É assim meu amigo O homem O homem anda errado E mergulha no pecado Sem pensar no amor de Deus Por mais que tenha No mundo a riqueza A alma está na pobreza É um calentinho céu Neste mundo Só a viragem de sonhos O homem O homem Pensa ser real E quando acorda Viva o enganado No triste pecado Não contenção mal Semliadores Na hora final Já foi dado o sinal Pra você trabalhar Semliadores Voltamos a pronto Então ouça o tanto Se alguém a chorar Semliadores Multidões indecisas Levantar é preciso Alguém pra anunciar A hora É chegada agora Respetar sem demora Que vamos semear Semliadores 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 Da hora final A chamada é geral Todos têm que semear Semliadores Se você não semear Escutar da voltar Pois não há o que colher Semliadores Multidões são sem guardas Porque vivem enganadas Porque vivem enganadas Numa fé de mentira Agora Se tu não pode ir Deve então contribuir Para outro semear Semliadores Pra vivem o seipeiro Tu também é herdeiro De uma grande missão Semliadores Pra vivem o seipeiro Tu também é herdeiro De uma grande missão Só em Jesus Cristo Há entendimento Se o pensamento Estiver em Deus Pois o homem vive No materialismo E o ateísmo Afasta dos céus Eu tenho notado Nos dias de passo Vejo no fracasso Multidões cair A crise aumentando O povo lamenta E se a Jesus Ele não aceita O homem aos poucos Vai se destruir O tempo moderno Que todos queriam Ninguém mais confia Nem no seu irmão Se alguém seguir Toda a lei divina Alguém dá em cima Chama o santadão O homem de hoje Vive num anseio Procurando um meio Procurando um meio Para prosseguir Por alto ou testeja Nunca fica pago Cada vez mais alto O homem quer sorrir Em cada mensagem Se nota o rancor Parra a minha amor Só por ambição Vai tirar do filho O filho ainda não vai Eu vejo também Irmão contra irmão É assim que eu vejo A igreja de hoje em dia A demagogia A diversão Mestou Volte meu irmão A fé primitiva Ao primeiro amor Que você provou Tu tem um grande tesouro Dentro do teu coração O inimigo quer roubar O tesouro é muito bom O inimigo tem ciúme Porque você foi comprado Pelo sangue de Jesus Suas vestes foram lavadas Cuidado irmão O inimigo é mentiroso Quer roubar teu coração Ele é super perigoso Cuidado irmão O inimigo é mentiroso Quer roubar teu coração Ele é super perigoso Quer roubar a tua fé Desanema tua alma O ladrão é perigoso Quer roubar a tua calma Vigilante e prudente Não deixe o ladrão rezar Guarda tudo com cuidado Jesus já vai voltar Cuidado irmão O inimigo é mentiroso Quer roubar teu coração Ele é super perigoso Cuidado irmão O inimigo é mentiroso Quer roubar teu coração A salva das lutas e perigoso A salva das lutas e perigoso A salva das lutas e perigoso Igreja Igreja Veja irmão que está de volta É só que abram a porta Pra que possa quebrar Pois nessa longa caminhada Volcou a alma cansada Seu desejo é trabalhar Igreja 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 Não deixe voltar ao mundo O teu dono não descuida Só o amor para ficar Igreja Pois receba em teus braços Pois receba em teus braços Sei que não falta espaço Jamais deixe fracassar Igreja Somos frato e pequenino Pois eu quero ser tremendo Para eu morar no céu Igreja Não esqueça de orar Para não desapontar Só Cristo pode ajudar Igreja Jamais deixe ir embora Jamais deixe ir embora Pra sair daqui agora Jamais devo te voltar Igreja Dá tua proteção E coloque o coração Nessas lindas decisões Igreja Igreja Jamais deixe ir embora Pra sair daqui agora Jamais devo te voltar Igreja Seja Na tua proteção E coloque o coração Nessas lindas decisões Os pais me ensinaram o caminho Me mostraram quem conduz a salvação E Jesus é o caminho Desde o tempo de menino Aprendi a ser cristão Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando E eu fui me descuidando Do caminho Eu saí Por obra de Satanás Certo de olhei pra trás E no mundo eu caí Completamente caído Mas eu não pude encontrar Mas eu não pude encontrar O pecado adorrecido Meu mundo é o meu mar Comecei a enrolar no mundo Pobre triste moribu Não tinha esquecido De Deus Mas voltou a esperança Quando a mim veio lembrança Senti os pecados meus Com frente necessidade Com frente necessidade Tive fé e humildade Então me entreguei a si Hoje me alegro por isso Sou mensagem do de Cristo E irei até o fim Completamente caído Mas eu não pude encontrar No pecado adorrecido No pecado adorrecido No pecado adorrecido Meu mundo é o meu mar No pecado adorrecido No pecado adorrecido No pecado adorrecido Mas seguirei Jesus Muitos são os tropeços Que querem me impedir A jornada é longa Mas eu vou prosseguir Um dia vai Um dia vai E o outro vem Vou caminhando Pra Jerusalém Um dia vai Um dia vai Um dia vai E o outro vem Vou caminhando Pra Jerusalém Um dia vai Um dia vai E o outro vem Vou caminhando Um dia vai Um dia vai E o outro vem Vou caminhando Pra Jerusalém Pra Jerusalém Pra Jerusalém Pra Jerusalém Pra Jerusalém Ele vai Pra Jerusalém Comheciado